A partir do melhor animal Que eu tenho de passeio Peguei as traias de argola E o meu melhor arreio Pra dar a volta na vila E fazer um galanteio Eu quero chegar bonito E não posso fazer feio Pra que a Maria saiba Que o seu João já veio Sai na janela Maria Que eu estou me declarando Trouxe um buquê de rosas E um coração te amando Sai na janela Maria E escuta eu te dizer Que eu tenho tudo no mundo Mas ainda falta você Parece que estou vendo Um viver abençoado Você chamando as crianças Que brincam lá no roçado Depois de um dia inteiro Volto e te faço um agrado Nós dois na porta do rancho Sentadinhos abraçados De cabelos De cabelos já branquinhos Mas ainda apaixonados Mais ainda apaixonados Sai na janela Maria Eu estou me declarando Eu estou me declarando Trouxe um buquê de rosas E um coração te amando Sai na janela Maria E escuta eu te dizer Que eu tenho tudo no mundo Mas ainda falta você Eu estou me declarando 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 Obrigado.